Galera, nesse vídeo uma gameplay de um jogo chamado Fire Shark Um jogo clássico, de tiro ali, que a gente já controla um avião ali E sai dando tiro ali contra os inimigos ali dentro do jogo Jogo bem interessante, bem desafiador Pra quem gosta de jogo numa pegada com gráficos retrô ali Bem maneiro o jogo, eu gosto muito de jogos de navinha Esse é bem difícil, confesso pra vocês que pra poder ficar vivo dentro do jogo Ele é meio complicado, toda hora vem tiro pra tudo contra o lado Mas acho que é mais uma questão de costume e treino Na questão do jogo ali, beleza? Fiquem com a gameplay, vai ser uma gameplay não comentada Espero que gostem, eu recebi uma cópia desse jogo de forma gratuita Pra que eu pudesse estar fazendo esse vídeo aqui pra vocês Não se esqueçam do like que me ajuda muito aqui no canal Forte abraço galera, valeu! Forte abraço ro o outro Forte abraço Cat lamenta Tchau, tchau. 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 Tchau.